Uma sucuri de quase 7 metros foi encontrada morta, às margens do rio Formoso, em bonito Mato Grosso. Foi neste domingo, de acordo com o documentarista de Vida Selvagem, o Christian Dmitris, a cobra morta é a mesma que viralizou em um vídeo compartilhado pelo biólogo holandês Frick Vonk. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, que dá para a gente ver como é que foi esse vídeo que viralizou e depois essa mesma cobra foi encontrada morta. Por que mataram a cobrinha, hein? É, estou investigando ainda a situação da morta. Não pode matar a cobra. Não, quase 7 metros, uma coisa lindíssima, né? Caraca, 7 metros. Tu já viu uma cobra de 7 metros? Ainda não vi uma cobra de 7 metros. Está ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o tamanho, gente, é gigante. É, o pessoal que está aí no carro, só para vocês terem uma ideia, tem um mergulhador aqui, a cobra está debaixo d'água, ele está nadando ao lado dela e ela está com... é lindíssima. Misericórdia, e é grande. Muito bonito mesmo. E é uma pena, apareceu morto, querendo investigar agora sobre a situação desse animal. A verdade é que ninguém respeita a natureza, né, gente? É, não pode bater na cobrinha, matar... Rodrigo, todos são filhos de Deus? Ah, e aí é uma pergunta difícil, né? Eu não vou gastar um tempo aqui, mas é complicado chegar nessa resposta. Então vamos ficar quietos, então. Mas acho que quem faz isso aí não é, né? Quem mata uma cobra dessa não pode ser, né? Não é possível. Acho que o ser humano, a gente está chegando numa situação, assim, em que as pessoas, elas fazem isso por simples maldade. Porque, assim, há tempo atrás as pessoas até matavam os animais para comer, né? Mas agora já virou um negócio que qualquer coisa está valendo, não tem mais respeito com a natureza e depois a gente acaba vendo que essas coisas voltam contra o ser humano, né? Exatamente. O equilíbrio do ambiente traz esses problemas. Depois, pode até falar de dengue, né? Mas essas coisas, elas vão em volta e o ser humano fica aí no meio desse problema. Tu já viu uma anaja, amigo, quando ela apruma, meu amigo? É de bonita, hein? Isso, quando ela abre ali... Anaja ali, né? Tu já viu uma anaja aprumando? Não, nunca vi anaja assim. Você já viu? Você já viu? Hã? Você já viu? Já, eu sei tocar aquela foto. Ela apruma assim, a bicha fica nervosa. Tu já viu, Marcelo? Eu gostaria de ver o carioca com anaja. Tu vê ela aprumando, você chora. Segue aí, segue o baleiro.